Música Cinco pessoas foram baleadas em um bar ontem à noite em Zona Oeste de Manaus. Os criminosos chegaram como clientes. O caso é investigado. O crime foi por volta das 11 da noite neste bar, que fica na rua José Tadros, no Santo Antônio. O grupo de pessoas bebia quando foi surpreendido pelos atiradores. As vítimas estavam sentadas em uma mesa deste bar, quando os criminosos chegaram em um veículo prata de modelo e placas não identificados. Eles desceram do veículo, chegaram a sentar em uma das mesas também e pediram uma cerveja. Num dado momento, sacaram armas e em seguida dispararam contra as cinco pessoas, que ainda chegaram a ser socorridas e levadas para hospitais aqui da Zona Centro-Sul e Oeste de Manaus. As vítimas foram socorridas pelos populares e atendidas no SPA do São Raimundo e Hospital 28 de Agosto. Nenhuma delas corre risco de morte. A polícia militar fez buscas na área para localizar os suspeitos, mas eles não foram encontrados. O caso é investigado pela polícia civil. Esse sábado foi dia D contra câncer de mama, colo do útero e bucal. Em toda a cidade, unidades básicas de saúde funcionaram até o meio-dia. Dona Lourdes aproveitou o fim de semana para fazer exames. Isso é uma ótima oportunidade para a mulherada que trabalha, que tem o sábado livre, para fazer essas coisas. E o Daniel trouxe a família completa. Eu trouxe as crianças para vacinar, e aí quando chegou aqui eu fiquei até surpreso com a programação que ele está tendo. E aproveitei também para já marcar consulta. Vários serviços foram oferecidos hoje em 55 unidades básicas de saúde. De preventivo, teste rápido, consulta médica, vacinação. Hoje foi dia também para aproveitar e colocar o cartão de vacina em dia. Elas abriram as portas para facilitar o acesso de mulheres a exames preventivos. Mas avaliações de câncer bucal também foram feitas. Os atendimentos continuam durante toda a semana nas unidades básicas de saúde de Manaus. E hoje começa o Boi Manaus. A festa com direito a trio elétrico e boi bumbá na Ponta Negra marca o aniversário da capital. O repórter Valdir Adriano passou mais cedo por lá e traz os detalhes para a gente. Valdir. Pois é, Gabi. A festa comemora os 349 anos da cidade de Manaus e é realizada pelo quarto ano consecutivo aqui do Complexo Turístico da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus. O evento acontece hoje e amanhã, sempre a partir das 4 horas da tarde. E também, como você pode ver, os trios elétricos já estão posicionados para a festa que começou agora há pouco e também vai se estender durante toda a noite, nesse ritmo de toada, nesse ritmo de boi bumbá. Mais de 30 artistas devem se apresentar nesse palco aqui, na Avenida Coronel Teixeira e também no palco do Amfiteatro, nos dois dias de Boi Manaus. Ou seja, a população aí pode vir se divertir porque também a segurança foi reforçada. Aqui a diversão também é garantida. Eu volto com você ao estúdio. Daqui a pouco, o Ministro da Educação libera recursos para obras na Casa do Estudante da UFAM. E ainda, provas da UEA e do CIS vão ser aplicadas domingo, segunda e terça-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho